E aí pessoal, aqui é a Mi e vejam só quem está de volta, eu! Então, antes de começar mais um episódio de A Bela e a Féria, eu vim aqui dar mais alguns recadinhos para vocês e contar algumas novidades. Para quem está acompanhando o canal, sabe que eu e o Ursula não estamos bem. Eu confesso para vocês que eu ainda estou encatarrada, minha voz ainda não voltou 100% ao normal, mas digamos que eu já estou me sentindo bem melhor. E quanto ao Ursula, gente, nós já estamos no terceiro dia de tratamento e ela está respondendo muito bem aos medicamentos. A febre já baixou, já está controlada, ela não está mais sentindo dor e o antibiótico está fazendo efeito. Então, graças a Deus, a minha pequena está bem. E o tímpano dela, por enquanto, ainda nem rompeu, gente. Espero que continue assim e que dê tudo certo. Hoje ela mesmo pediu para ir na casa da vovó Rô para ver videozinho, para brincar um pouquinho. Eu noto que ela já está mais animada, ela começou a voltar a comer, ela está querendo brincar e tudo isso é maravilhoso. Então, aproveitando que ela vai ficar um pouquinho agora com a minha mãe, eu corri para gravar alguns videozinhos para vocês. Porque não só para deixar vocês sem vídeos, mas porque eu também estava com muitas saudades dos patetinhos. Gente, eu me emocionei demais com todos os recados, as boas vibrações, os desejos de melhoras que vocês deixaram no vídeo que eu falei em que a Ursula foi para o hospital. É sério, gente, não tem preço que pague o carinho de vocês. Eu me sinto muito, muito feliz de ter uma família tão grande, que goste tanto da gente e que também deseja a nossa melhora. Então, valeu mesmo. E é pela força de vocês, pelo carinho de vocês, que agora eu estou de volta e espero que para ficar. Então, vamos conferir o episódio de hoje de A Bela e a Fera. Roda aí! E aí, pessoal? Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de A Bela e a Fera aqui no The Sims 4. Eu também vi que rolou mais uma polêmica no último episódio a respeito da roupa de Bela, do pessoal dizendo que está horrorosa, que não gostou, que por favor troque a roupa de Bela e coloque uma roupa mais princesa nela. Bom, se vocês acompanham a série, vocês sabem que no look formal a Bela tem aquele vestido amarelo maravilhoso dela. Então, eu não posso colocar nenhuma roupa muito formal na roupa casual dela, porque vocês podem observar que a própria Fera está com uma roupa bem simples, gente. Mas, sim, eu vou tentar mudar o look de Bela. Vamos colocar aqui, então, em mudar a aparência. Essa foi a roupa que nós encontramos na loja, era uma roupa pré-pronta, que eu achei que ficou fofinha, mas tudo bem, né? Eu sei que eu não tenho como agradar a todos. Eu nem tenho pretensão disso, gente, porque se eu tivesse, eu ficaria muito pirada, eu enlouqueceria ou ficaria muito depressiva. Porque, cara, é impressionante a quantidade de comentários maldosos, ofensivos e grosseiros que o pessoal deixa simplesmente quando não gosta de algo que eu faço. Eu não consigo entender por que as pessoas são assim, mas ainda bem que existem aqueles que estão sempre apoiando e que, mesmo que discordem de mim, sabem fazer um comentário construtivo, sabem fazer um comentário carinhoso. Então, Bela, já que o pessoal odiou tanto a sua roupa, vamos tirá-la e vamos tentar procurar por um look, então, mais princesinha para você, digamos assim. Deixa eu tirar também aqui os acessórios e vamos ver o que nós vamos encontrar. De repente, então, um vestido, gente, pode ser? Olha, gente, eu acho que o único vestido, assim, mais fofinho, mais princesinha, que não é tão formal, mas também não é tão casual, é esse daqui, que ainda tem tons de dourado, que lembra, então, o vestido formal da Bela. E tem tons de azul, que lembra, então, a roupinha que ela usava antes. Que está aqui, gente, que nós ainda não perdemos dela, não. Vou colocar aqui na Bela um salto mais alto. Deixe-me dar uma olhada. Nós temos um tom mais dourado por aqui, isso aqui é um tom mais nude. Vamos ver, este aqui é mais caramelo. Ai, mas ficou bonito, gente. Uau, hein? Ela ficou ostentando. Vejam só que chiqueteza. Eu gostei. Vamos colocar uma pulseira na Bela também? E ai, meu Deus, vai começar a cair o mundo aqui em Porto Alegre. Socorro, Deus nos acude. Eu acho que eu vou colocar pérolas douradas. E um esmalte também, gente. Quem sabe um esmalte douradinho. Olhem só que coisa mais fofa. E ai, agora, vocês gostaram desse novo look da Bela? Quero só ver, hein, gente. Digo aí nos comentários. Vamos mudar aqui, então, o traje da Bela, trocar de roupa, colocar este look novo casual. E vocês podem observar que eu não mexi no cabelinho dela, gente. Porque é o mesmo cabelo do conteúdo personalizado da roupa casual dela de camponesa. Vamos ver o que a Bela quer fazer. Ela quer conhecer o principiado. Vamos colocar aqui, então, amigável. Tem a abraçar. E ela também quer jogar dardos e bater papo com alguém. Eu só não me recordo, se aqui no castelo nós temos o jogo de dardos. Quem sabe aqui? Ahá, nós temos sim. Vamos colocar aqui, praticar com dardos. E nós também podemos trazer o príncipe Adam aqui para torcer por jogar dardos. Ou importunar jogador de dardos. Cara, é muito a cara dele importunar a Bela, não é não? Meu Deus, a Bela não está conseguindo acertar. É nada, gente. Pobrezinha dela. Tadinha da Bela, gente. Vamos agora torcer por jogar dardos. É isso aí, Bela. Vai lá. Nós confiamos em você. Quem sabe pelo menos uma vez você consegue acertar o dardo, então, na parede, né? No alvo. Aê! Aê, gente. Agora ela já está conseguindo. Vamos ver onde no alvo que a Bela acerta. Meu Deus, agora não foi. E, gente, eu mal posso esperar para casar esses dois. Mas, como eu falei para vocês no último episódio, eu estou com planos para fazer um episódio antes do casamento. Mas, para isso, eu preciso de tempo. E, como a gente recém chegou de viagem, eu levei a Úrsula no médico, a gente está correndo bastante por aqui. Eu tenho que ter um tempinho offline para a gente poder testar algumas coisas para eu gravar o vídeo para vocês. Mas, se tudo der certo, vocês saberão o que é amanhã. Aqui, o príncipe Adam quer beijar alguém. Vamos colocar aqui romântico. Vamos botar aqui beijar. E, se vocês recordam, ele queria muito fertilizar uma moita. Então, vamos encontrar uma moita aqui no castelo para o príncipe Adam fertilizar. Cara, nós teremos que tirar a cerca dessa moita. Vamos colocar aqui. Vamos vir aqui em cerca. E, vamos retirar. Eita, Giovana. Eita, eu quero retirar a cerca. Caramba, nós vamos ter que tirar duas cercas para que ele possa ter acesso, então, a essa moita. Ah, gente, vejam só que coisa mais fofa. Isso aqui não é cerca. Isso aqui é uma caixa de flores. Vamos deixar aqui bem pertinho. A decoração que a pessoa fez aqui nessa casa ficou linda demais. Mas, como essa é a única moita que nós temos aqui à disposição, e eu também não quero mudar muito aqui o nosso jardim, vamos fertilizar por aqui mesmo. Eu ainda não estou crendo que nós estamos acompanhando ao vivo Adam fertilizando a moita, que, no caso, ele fez xixi, gente. Fala sério. Agora, ele quer dar um amasso com a Bela. Então, vamos trazer a Bela para cá. Vamos colocar aqui romântico. Vamos abraçar romanticamente. Que era um dos desejos da fera. E vamos ver agora se a gente tem a opção também de dar um amasso nela. Se não me engano, gente, nós temos que fazer um amasso sentado em algum lugar. Agora sim, dar amasso. Uau, como eles são românticos. E uma outra coisa que eu queria muito fazer por aqui, gente, é cuidar dessa estufa, porque vejam só. Nós temos aqui muitas jardineiras para plantarmos. Flores, frutas e árvores. Vamos colocar aqui comprar sementes. Vamos comprar ervas iniciais, flores iniciais, frutas iniciais e vegetais iniciais. E vamos brincar de jardinagem. Deixa eu dividir aqui com a Bela. Eu vou colocar metade dos pacotes de semente para ela. E cada um, então, vai plantar algumas coisas diferentes em sua própria jardineira. Vamos colocar aqui, abrir pacote de sementes e descobrir o que nós vamos encontrar. Margarida, crisântemo, cenoura, espinafre e cogumelo. Vamos colocar aqui, então, uma margarida, um crisântemo e uma canâmpula. Só para não ficar, digamos assim, assimétrico, vou plantar tudo que nós temos. Vou colocar aqui plantar, plantar, plantar e plantar. E agora, deixe-me colocar aqui do lado, então, a cenoura, os dois cogumelos e um espinafre. Vamos abrir também os pacotes de semente da Bela. Aqui a Bela tem banana da terra, tem maçã, uvas, manjericão e salsa. Eu acho, se não me engano, que a maçã a gente tem que colocar numa jardineira própria, porque ela é uma árvore. Eu não me recordo se é banana também, mas vamos botar aqui também. Aqui desse outro lado, eu vou colocar mais alguns temperinhos, que é o manjericão e a salsa. E se der, eu vou colocar a uva junto, porque eu acho que a uva não é uma árvore, gente. Olha, a fera já está se dando o trabalho de plantar, muito bem. Então, vamos colocar a Bela aqui para regar. E como eu gostaria também de ter uma horta só minha, gente, de poder colher frutas e verduras fresquinhas, sem agrotóxicos, sem nenhum tipo de sujeira ou conservante, e poder comer alimentos super saudáveis aqui na minha casa. Quem sabe um dia eu consiga realizar, né, gente? Mas bom, espero que vocês tenham se divertido com o episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais, e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo pessoal!